E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraiva e eu sou o Guido Saraiva e o que estamos fazendo hoje, Guigo? Hoje a gente vai comprar o nosso material escolar de 2018, então ó, leitura espera a gente, tamo aqui no Via Parque, né Gui? É. Partiu? Parti. Vamos chegar aqui na leitura e agora a gente vai procurar a sessão de papelaria, vamos lá. Let's go, então. Lista do oitavo ano e essa daqui é a minha dos seis. Eu adoro escolher o material, você gosta? Eu gosto, eu amo escolher. Hum, 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 que livro legal, tem dicionário, tem tudo. Muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Gente, eu tava louca com uma mochila dessa, eu vi ela algum dia desses. Tumblr. Sou toda essa. Carrinho, por enquanto tá assim, mas já já, ó, vai tá até aqui. Bora lá então. Ó, esse aqui gente, Wonder Woman, a gente precisa de força pra matemática, então vai ser esse aqui pra matemática. Música. 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 Galera, pegamos tudinho. Agora a gente vai mostrar tudo com detalhe lá em casa, né, Gui? É, a gente vai mostrar tudo que tem aqui dentro dos nossos sacolos. Valeu, leitura. Tchau. Agora, gente, vamos complementar o vídeo mais esperado do ano. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Ó, o primeiro que eu vou mostrar vai ser essa mochila que eu achei tumblr de cacto. Eu achei ela muito fofinha, sabe? E ela é boa, assim, pra carregar. Eu já tinha visto ela antes em outros lugares e eu tava apaixonada. Então, fiquei muito feliz. E, ó, já tem coisa aqui dentro. Que a moça lá, quando ela foi organizar, pra não ficar tudo na sacola, eu deixo aqui. Ó, vamos lá, começando por isso, gente. Que eu sou uma pessoa que gosta de coisa colorida, sabe? Então, meu material vai ser provavelmente assim quando vocês vão ver. Ó, aqui, aqui tá escrito que é indicador adesivo removível. Sabe? Pra gente marcar aquela página do caderno que é muito útil. Ou que você tem alguma dúvida. Gostei ou bebê de casa, né? Pra gente não esquecer. Eu adoro. Eu peguei lapiseira e grafite, né? Devei lapiseira sem grafite. Acho que não funciona. Eu peguei um compasso verde. Tá vendo, gente? Tudo colorido. Se tiver colorido, pode ter certeza que é o que eu vou escolher. Meu pendrive é rosa. Eu adoro rosa. Pink. Ele é de 8GB, porque não precisa de muito pra escola, sabe? Muitos gigas. Eu peguei lápis. Lápis é uma coisa que eu uso muito, assim, e às vezes eu perco. Então, foi bom eu comprar com bastante que já vende, entendeu? Eu comprei esse porquinho super opinho, que é um apontador. Eu achei ele muito lindo, tô falando sério. Tinha dele branco e preto, mas eu peguei em branco, o preço também era lindo. Mas eu escolhi esse, né? Estou abrindo aqui pra vocês, porque eu acho que eu nunca tive um desse. E eu vou testar, mas eu sei que é bem prático. Peguei um lápis que tava ali. Onde é? Ah, é aqui atrás? Perdi. Calma aí, vou arrumar aqui. E na caixinha, ó, a gente tem que puxar aqui. E abri aqui, nesse aqui. Só que tem que abrir o narizinho dele. Quer diferenciar o nariz? Calma aí, você não tem que puxar. Você tem que virar assim, ó, girar. Aí coloca o lápis nessa bolinha. E gira aqui. Ó. Vamos ver se já foi. Esse pouquinho fofo, você encontra lá na livraria leitura. Que tem dele de outras coisas também. Se você quiser. Aqui, ó. Eu apontei pouco, mas você pode apontar mais. Depende do jeito que você gosta. Lá eu peguei também marca-texto, rosa e amarelo. É, porque eu adoro pintar com várias outras cores, sabe? Não só de uma. Eu também comprei essa agendinha aqui. Porque é importante, né? Às vezes você não quer colocar no caderno. Você quer fazer uma anotação. Ou você quer deixar um papel, sabe? Papelzinho pequeno do lado da folha. Eu acho, bem o último que eu disse que eu gosto de coisa colorida. Eu peguei essa que tem várias cores de papel. Laranja, amarelo, verde, azul. Azul claro, rosa, rosa escura. Que eu sou a perua mesmo. Eu também comprei caneta colorida. Que não basta só a azul. Que eu também peguei. É, porque assim, a escola manda ser azul. Só que eu não faço só o que manda. Porque eu gosto de todo caprichadinho, sabe? A gente tem. Eu vou escrever aqui, ó. Pra não perder. Gabriela, senhora Ivar, tá? 2018. Vou pegar uma caneta aqui, colorida. Que eu só já estou abrindo. Vou pegar a rosa. Vamos lá, vem ver. E minha letra, ela mudou. Ela muda a cada instante que você fica um tempinho sem escrever, ela já muda. Vou mostrar a borracha. Que é uma borracha, tipo, mais normal, assim, que a gente encontra em vários lugares. Ó, eu tive uma ideia agora. Eu acho que eu já vou colocando no meu estojo. Já vou mostrar meu estojo, que é esse aqui, ó. Que ele tem esses corações aqui. Que as outras são também, que adoram os corações, sabe? E eu vou já colocar aqui. Eu vou tirar esse papel aqui, né? Vou colocar minhas canetas. Vou fingir que eu sou uma pessoa organizada desde já, né? Pega aí pra mim, mãe. Eu gostei desse estojo porque a gente pode organizar, né? Porque ficar todo jogado, tudo balançado é bem difícil, assim, achar, né? Aí aqui é... Difícil. Aqui. Aqui. Os lápis. Eu não vou colocar todos aqui. Eu vou colocar um e deixar os outros aqui. Porque se uma pessoa que se der, eu pego um lápis novo a cada dia. O que você vê? Vou colocar a lapiseira, que eu tinha dito pra vocês, já mostrei. Eu tinha usado lapiseira, tipo, ano passado. Não me lembro se eu usei, eu acho que não. E essa vai ser a primeira vez, já, que eu vou usar. Claro, eu já usei de amiga e eu gostei bastante, sabe? Porque eu gosto de fino. Escrever fininho. Compasso. Agora, ó. Eu peguei esse... Eu falo branquinho, mas as pessoas chamam de liquid paper. Só que de fita, sabe? Que é fita corretiva, o nome dessa. Eu peguei verde. Foi uma pessoa mega colorida, né, minha gente? Vou colocar aqui no estojo já. Que é super útil, sabe? Porque ele mexe, ué. Aquelas coisas. Acabou. E o apontador é azul. Que eu comprei. Até comprei o sangue, eu nem tirei. Vou ter que tirar. Vou colocar aqui, mas depois eu tiro. Grampiador. O meu é preto, ó. Como vocês podem ver. E tirar também já. E já tirou. E já vem com os grampos. Esse. Então é bem melhor do que comprar separado. Eu acho que é o menos. Eu também peguei esses grampos. Esses clips. Comprei eles que vem... Vários clips. Clips. Trabalhinho. Coloridinho, sabe? Porque é bom quando você quer deixar um papel junto com outro. Alguma coisinha junto com outro. Outro é super útil. Vou deixar aqui também. Eu peguei uma cola grande. Que eu, gente. Chegou no final do ano passado. Esse. E a gente tava pedindo pra todo mundo cola. Eu não tava pedindo. Agora eu vou mostrar os meus cadernos. Vou colocar aqui agora, gente. Pera aí. Os primeiros que eu escolhi. E eu tinha mostrado pra vocês lá na leitura mesmo. É esse aqui. Da Wonder Woman. Eu acho que vou usar pra matemática. Porque matemática. A gente, eu amo matemática. Só que a gente precisa de força pra tudo entrar na nossa cabeça. E eu gostei porque ele tem os adesivos. Eu adoro colocar em matéria nova adesivo. Ou em matéria que eu preciso realmente de força pra entrar na cabeça. Eu também peguei esse aqui. Eu achei super meigo. Sweet Dreams. Essa garotinha aqui é super linda. Eu acho que... Ó, também tem adesivos bem legais. Estudar, estudar, trabalho. Não esquecer. E eu acho muito legal o adesivo. Eu amo adesivo. E eu também peguei esse caderno aqui. Fashion. Fashion Girls. Onde tem uma morena. Eu queria uma morena, né? E também tem adesivos lindos aqui. Tem loira, ruiva, morena, loira. Eu adoro. Assim, mais fashion, tambor. E eu vou experimentar mais alguma coisa junto com vocês. Deixa eu ver o que eu vou experimentar. Eu vou experimentar a lapiseira. Pra ver se ela é boa junto com vocês. Vou colocar aqui o grafite nela. E vou passar uma marca desse. Pra gente ver se é boa mesmo. Vai, então, inscreve aqui. Bebe. Pois é, gente. Ah, faltou as pastas. Nem eu posso chamar ativas essas cores, né? Laranja e roxo. Que eu vou colocar redação, mais sempre, sem. Pra quem não sabe esses nomes, é tipo, redação de inglês, redação de matemática. Redação de matemática não, né? Redação de... Redação. E pra me organizar. Pra eu ficar aquele bando de papel no estilo. Que eu adianto que eu já fiz isso. E foi isso, gente. Mostrei tudinho pra vocês o meu material. Eu espero que vocês tenham gostado. Comprei lá na leitura. Se você quiser alguma coisa igual a mim, já sabe onde ir. E é isso. Muito obrigada. Beijão. Se inscrevam no canal. Deixem like. E eu amo muito vocês, viu? Até o próximo vídeo.